Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal, pra quem me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Galera, vocês viram no título de hoje aí, é um conteúdo diferenciado, né, não é um conteúdo focado em carro, mas como eu tinha dito pra vocês aqui no canal, eu não vou fazer só conteúdo de carro, aqui é conteúdo do meu lifestyle, da minha vida, e hoje é um conteúdo mais de viagem, queria que vocês deixassem nos comentários até, o que vocês acham desse tipo de conteúdo também, né, se vocês gostam de conteúdo que não é só focado em carro, que é do lifestyle, que é coisa de viagem, e falam que aqui em Gramado é muito bonito. Galera, eu tirei a máscara aqui, ó, mas é só pra fazer o vídeo, tá, porque a gente tá num lugar aqui, a gente tá num parque, todo mundo usando máscara, todo mundo na segurança, tá, então só pra fazer o vídeo pra vocês aqui que eu tirei a máscara. E eu estou num parque aqui agora, galera, aqui em Gramado, queria mostrar como que é o Natal aqui, porque falam que é muito bonito em Gramado, eu acabei de chegar, na verdade, cheguei ontem à noite, e hoje já estou saindo, vou mostrar um pouco pra vocês das vistas daqui, como que é, tudo enfeitado, então vem acompanhando que esse vlog vai estar bem da hora. Aí, ó, nesse parque onde eu tô aqui tem várias lojinhas, comprar as coisas. Vou mostrar pra vocês, tem uma cachoeira bem bonita ali atrás, aí galera, aqui tem um elevador. que desse elevador você consegue ver a vista, de lá de cima onde é tipo as montanhas ali, e vai dar a vista pra aquela cachoeira que eu já vou mostrar pra vocês agora. Ó lá, ali a capacidade pra 75 pessoas, pode ir ali, mas a vista é essa aqui, ó. É bem alto, galera, não sei se por vídeo dá pra ter tanta noção, mas é muito alto. A vista. Tem um teleférico ali, tem tirolesa. Ó, abre a mão, tem a mão, abre. Galera, acabei de sair de lá do parque, agora estou aqui no Ice Bar, é um negócio aqui de gelo aqui, ó. Vamos ver poder entrar. Obviamente que a gente vai ter alguns conteúdos de carro aqui, não tem como um vídeo meu, não tem alguma coisa em relação da carro. A gente vai no museu lá também dos carros. Tem vários carros aqui em Gramado que é bem da hora, vou mostrar tudo pra vocês. Mas o que eu quero mostrar mesmo é a noite, a cidade, porque a cidade aqui a noite fica muito bonita. Fica tudo muito iluminado, então eu quero mostrar isso aí pra vocês também. A gente vai entrar agora nesse mundo gelado do capital, bora entrar. Aí, galera, para a gente colocar roupa aqui, eu já dei roupa de gelo pra entrar menos 20 graus. Vamos ver isso aí. Aí, galera, isso já começou já, hein. Bem frio aqui. Olha lá, os bancos são feitos de gelo e tudo de gelo aqui, ó. Olha aí, ó. Ovo de gelo. As mesas e o meu bar aqui, ó. Menos 20 graus. A cama de gelo também. Olha lá o Cristo feito de gelo. Mas acabou, rapaziada. É bem pequenininho aqui, tá? É R$39,00 por pessoa pra entrar aqui. E é só isso aqui que eu mostrei pra vocês. É essa caminhadinha aqui que ficaram a menos 20 graus. É aquela privada aqui, ó. Feita de gelo. A torre. Mas não é muito grande. É isso aqui. Já tem a porta de saída aqui. E você fica 20 minutos aqui dentro. Aí eu não sei se compensa, é R$40,00. Mas, por curiosidade, é legal conhecer. Aqui tem o termômetro. Estamos aqui, ó. Menos 20. Tá aí, galera. Saindo do bar de gelo aqui, ó. A gente entrou nessa portinha aqui. Tem uns negócios aqui também, ó. De avião. Só que é igual da aviação. É bem da hora isso aqui, hein. Eu sou apaixonado na aviação. Vida a guerra, tudo, ó. Toma essa munição. Bem da hora. As granadas aqui, ó. Bem legal essas miniaturas. Galera, tem até o Titanic aqui, ó. Aqui, ó. O Titanic aqui, ó. As armas aí, ó, pra quem gosta de arma. Galera, acabei de sair aqui. Então, os R$40,00, os R$39,00 por pessoa, eu acho que vale a pena pra quem gosta de ver a que eu mostrei agora no vídeo pra vocês aí. A questão dos barquinhos, das miniaturas e tudo. Pra ir só no bar de gelo em si, eu acho que não vale a pena. Ali tem um café também. Eu não filmei pra vocês, mas eu tomo um sorvete ali. E aí depois você anda um pouquinho e tem essas miniaturas. Bom, é bem legal o passeio. Viemos aqui agora no Museu de Cera. Vamos ver os famosos de cera aqui, rapaziada. E depois vamos ver o negócio de carro lá, hein. Aí, galera. Bem legal isso aqui, hein. Aí, rapaziada. Vou pro Marley aqui, ó. Só faltou uma fumacinha saindo aqui, né. Pra ficar um negócio chique. Caramba, que da hora. Eu não posso filmar muito aqui, galera. Porque dá copyright, tá? Direitos autorais de cada música. Passando rápido, mas Snoop Dogg aí, ó. Aí, galera. Que da... Molhinho aí, ó. Máscara. Que da hora aqui. Rapaziada, acabamos de chegar aqui agora no Super Carros. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui. Nem eu conheço. Vou conhecer agora todos os carros. Tem bastante nave aqui dentro, hein. Ó, Super Carros. Aí sim, hein. A meta, hein. Ali é sonho. 458. Aí, galera. Acabei de entrar aqui no salão. Olha que louco. Oh, tem muita nave aqui. Aí, galera. F430. Vou dar um rolê nesse carro aqui, ó. Aí tem a 365. A Lamba igualzinha a minha, rapaziada. Igualzinha, ó. Mesma cor. Tudo igual. Só que muda é a roda e o interior. Que o interior desse é meio vermelho, ó. Vermelho com preto. Bonito o carro, né? Rapaziada, olha essa Maserati. Coisa mais linda. Mas, nossa. Eu sou apaixonado desse carro aqui também, ó. E a cor tá muito louca aqui, ó. Tá absurdo. O mais legal de tudo aqui também é o GTR, hein. Nossa, que saudade desse carro. Esse carro aqui era do Thiaguinho Romano, viu? Tem uma 360 Modern aqui também. Uma outra Lamborghini. Vem lá, galera. Pra quem sabe eu sou apaixonado em Ferrari. Então eu vou dar um rolezinho nela, hein. Galera, chegou a hora agora de andar de Ferrari. Eu vou gravar tudo pra vocês. Fô aqui em cima. Tava comprando um chinelo aqui que eu tava precisando. Uma blusa que eu achei bem bonita. E agora vou mostrar a Ferrari pra vocês. Galera, chegou a hora aqui de andar com a F430. Eu vou andar com ela. Primeiramente começa aqui com o instrutor. E depois eu dou um rolezinho. Com essas coordenadas aqui. Mas, galera, eu vou sair agora com a F430. Que escape que tem aqui? Cara, esse escape a gente comprou com ela já o escape original que vinha de fábrica na época. É um escape um pouquinho mais aberto que normalmente a F430 vem. Vem na versão Spider. Então, é um escape que veio da própria Ferrari já. O original deles. Mas com um pouquinho mais de esportividade do que o normal. Legal. A gente não mandou fazer nada em outro lugar de escape nela. Mas é bem da hora o rompo, hein. Bem legal, bem legal. O original tem 490 cavalos. E aí, com o escape esportivo de fábrica, ela acrescenta 10 cavalos a mais. Então, com o que é um dos cavalos, o carro é praticamente original. Doutor 4.3, o original. V8, aspirado. Exato, aspirado. Seis marchas F1. Legal. Que ano que é essa aqui? Essa aqui é uma 2010. 2010? Isso. Último modelo, então, da F430. Exato. 2009, 2010. Olha o outro Mustang já passando ali já. Esse aí, o Shelby GT500. É um manual esse Shelby. É legal de andar. Legal. Aí, galera. Chegou a hora agora de pilotar essa máquina aqui, né. Vamos dar um rolêzão de Ferrari agora. Aí, rapaziada. Vamos dar um rolêzinho de Ferrari agora. Ó, tá com o escape, ela. É bem bonito, ó. O carro. Pra mim, o carro de Ferrari não tem igual. Eu gosto muito do carro da Lamborghini. Vocês sabem aí, o carro do V10. Mas o carro de Ferrari, ó, na hora que você, tipo, tira o pé, assim, ó. Tem uma massa reduzida. Ó, dá umas embaralhadas. É muito lindo. O câmbio é bem parecido com o da Lamborghini. Tem um câmbio, até o tranco, né. Esse aqui é o câmbio é fio. Mas é bem da hora, rapaziada. Aí, galera. O rolêzão de Ferrari foi muito louco. Ó, tem um M3 aqui, um Mustang. Como que faz aqui? Você vem aqui, dá habilitação. Cara, o cara vem aqui. Se ele quiser dirigir, ele pode dirigir o carro. Ele sai sempre acompanhado de um instrutor, de um funcionário. E aí, se ele quiser andar só na carona, ele também pode. Entendi. E aí, são 20 minutos andando, é isso? É, 8,7 km ou 5,5. Aí tem as duas opções. Entendi. Ele pode dirigir um pouco mais ou um pouco menos. Aí ele escolhe. Legal. Carros a partir de R$90,00 para ir na carona e R$170,00 na direção. Legal, hein. É, rapaziada. Acabei de sair do supercarros aqui. Por incrível que pareça, começou até a chover aqui. Só que tá bem, tipo, tá sol, mas tá chovendo. Fiz umas comprinhas lá agora. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte à noite aqui, que aqui é muito bonito. Então vem acompanhando o vlog. Valeu. Aí, galera. Chegou a noite agora. Vou mostrar pra vocês como que é a noite natalina aqui em Gramado, que é bonito demais. E queria desejar um Feliz Natal pra todos vocês que estão assistindo aí. Então, curte aí. Agora são meia-noite. Acabou de virar. Aí, ó. Ficou com a câmera meia-noite. Acabou de virar. É Natal. Rapaziada, o termômetro aí, ó. Hoje até que não tá tão frio, não. Tem a igreja aqui. Tá cheio, rapaziada. Tá cheio, hein. Aí, galera. Acabei de sair aqui. Tava no restaurante ali. Tava comendo com a minha família. Tava curtindo um pouco. Vou filmar mais um pouquinho pra vocês aqui da cidade. Meia, muito bonito mesmo. Algumas coisas já até apagaram já. Porque já são duas horas da manhã. Mas, olha aqui, ó. A cidade inteira. Ela tá bem iluminada. Bem bonito. Tô andando aqui, rapaziada. Agora, pela rua aqui. Se tiver mais coisa, eu vou mostrando pra vocês. É isso, rapaziada. Esse foi mais um vlog mesmo do meu dia aqui em Gramado, né. Gravei de dia pra vocês andando no carro. Lá no parque. Mas, é um pouquinho, tipo, da noite aqui. Tem muita coisa pra vocês verem ainda. Se vocês tiverem vontade de vir pra Gramado, pode ver que vocês não vão se arrepender. Aqui a cidade é muito bonita. Tem muita coisa pra ver ainda aqui. Tipo, se eu for filmar aqui, vai dar uma hora de vídeo ou até mais, né. E espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, deixa o like. Isso me fortalece bastante. Que nem eu falei pra vocês, eu não vou focar só em vídeo de carro. Tô focando vídeo de viagem. Vídeo do meu lifestyle. Vídeo de tudo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um feliz Natal pra todos vocês. Tamo junto. Se você não me segue no Insta, me segue lá. Porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, eu tô postando lá no Instagram. Os stories, vou ler com os amigos, tá bom? Então, é nóis. Abraço. Valeu. Falou.